Um minutinho com Deus A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai aos altos os vossos olhos e veja quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército e quem a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacob, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está coberto ao Senhor, e o meu juízo passará de largo pelo meu Deus? Não sabes? Não ouvisteis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Nem se cansa, nem se fadiga, não é esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como láguias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém.